Música Nesse domingo dia 11 de setembro a equipe da Interativa TV Cidade esteve em Santa Cruz da Conceição na Praça Nicanor Sampaio Albers acompanhando aí a primeira caminhada e a Larissa uma das representantes da ONG Amigos em Defeso falou com a nossa reportagem Bom dia pessoal, meu nome é Larissa, eu sou moradora aqui de Santa Cruz da Conceição eu que sou organizadora da primeira caminhada de Santa Cruz em prol aos animais indefesos de Santa Cruz nós somos um grupo que ajuda os animais de rua, ajudamos também os animais que tem tutores, que não tem condição então o nosso ideal é esse, ajudar tanto os animais de rua como os animais que tem tutores e não tem condição então gente, o nosso evento é para isso, a gente está procurando arrecadação e doação e também a gente conta com a ONG, a Encontro de Bichos, que é onde a gente faz a parceria para a adoção, para todo tipo de fundo financeiro que a gente conseguir para ajudar a ONG e para ajudar a gente também, tá bom? Muito obrigada Também pessoal, gostaria de agradecer também pessoal, gostaria de agradecer o apoio da Prefeitura Municipal a todos os nossos patrocinadores e a ONG Encontro de Bichos, que fechou a parceria com a gente Muito obrigada Com imagens de Luiz Colim, Elinho Marquete, o repórter do povo para Interativa TV Cidade